Ó, a caminhada inteira o pessoal tava reclamando de uma pessoa simplesmente. Na verdade duas, eu não vou me culpar também. Mas é que a gente comeu uma comida que... Eu e o meu amigo aqui, o Ian, e ela nos fez muito mal. E as pessoas atrás estavam sentindo esse cheiro, esse odor meio ruim. Mas valeu a pena ter sentido porque todo mundo chegou bem. Serviu como rastro, serviu como rastro pros outros identificar onde é que a gente tá. O cheiro. Se der pra você sentir o cheiro aí, você ia sentir, ó. É bom demais. Mas plantar a mosquita é bom. Muito bom, né? Pra derrubar gado. É muito bom. Olha, vou dar pra machucar. O que que tu vai dar pra Marcelo, hein? Vou dar pra Marcelo essa florzinha bem aqui, ó. Eu achei muito bonita ela. Olha aí. Parece um cabelo dela. E aí? Parece o quê? Tá tudo filmado, hein? Vou pegar uma florzinha pra ti, Marcelo. Ele diz que faz com o seu cabelo. Mentira. Tu guarda ela, Marcelo, se eu te der? Florzinha. Porra, tu é cego. Cadê a lanterna? Foca aqui pra baixo. Que caralho é? Vamos parar pra fazer o número 2. Vamos parar pra fazer o número 2. Vamos pra aula, viu? E aí, caralho é? Tá bom de quem, Mac? Tá bom de quem, Mac? Chegar na maior vista linda. Cadê? Um tigre, um feroz. Aqui, ó. Caralho. Eu tive que lutar com ele. Que porra. Por que é que para aqui, então? Não vou tirar foto aqui mesmo. Gente, que perfeito. Marcela! Corre, 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 corre. Jorge, puto.